Vai, xinga os cara. Aqui, os cara aqui, ó, desse Teza. Ô, quem roubar uma casão? Hein? E aí, ô fracassado? E aí, já 45, ó, o Braga P1 do CDA podre. Nossa, que fase de tá... Ah, eu já trouxe... Esse é o duro. Pobre, fudido, arrombado, pau no cu, asmático. Os cara tudo com medo de perder arma, velho. Será que eles droparam? Ah, ele só tá roletando só, mano. Dá um medo de ter aí, ó. Ai, xa, xa. Nossa. E aí, piores do 5DM? Ainda tenta jogar esse joguinho com essa miradura? Sui. Já fiz o drop. Filha da puta! Ah, vai tomar no... Rala, 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 rala! Ele só é esse aí? Droppou, droppou aqui no bequinho. Ai. Ah, matei o duro e morri. Tem suas costas, suas costas, suas costas. Nossa, tem costas dos costas, nossa. Ah, meu Deus, senhor. Olha lá o tanto, o cara dá 45. Nem era a trocação com esses caras. O que que é isso, cara? É entrosa, não tá tendo que fazer esses caras. Você pega a costa e morre, você quer xingar alguém ainda, mano? Eu? Quem que eu peguei a costa e morri, cara? Você pegou a costa e morreu. Cara, você é o pior do BS. Mas eu morri pra costa, eu não morri pro cara que tava na França, não. Eu tô falando, eu tô xingando o cara, burro. Tô xingando o cara aqui, burro. Dá até pena em mim, hein? Tô xingando o cara. Eu vou matar esses pobres, eu vou matar esses pobres. Ah, tropa, é que pobre é um xingamento que nós usou aqui pra, né? Parpar os caras, mano. É pobre mesmo, tá igual eu. Na RP eu não vou fazer isso aí, não. Não vou fazer isso aí na RP, não. Na RP não pode não, galera. Ah, não, velho. Tá autorizado o fuzil, mano. Aí não, tem que ser na PTzinha, que tava da hora. PTzinha é bem mais mech mesmo, velho. Os caras de fuzil ficam nerdando longe, velho. Ó. E o pobre? E aí, Plankton? Web namorado. E aí, pobre, pobre. 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 Caralho. Aí, vai naquele parinho, aquele parinho. Ah, esse daí vai querer ter. Seu ruim, fudido. Pobre. Pobre. E o IBR. Pobre. Não de cheiro, velho. Aí não, velho. Aí não. Muito pão, velho. Pô, mas aí os caras, o cara que é o toro. É muito pão, velho. Porra. Muito pão que isso. Tem que parar pra xingar o cara. Ué. Lógico não. Passa gritando, caralho. Passa gritando. Ah, vai no P8, então. Não, tá maluco. Eu tenho que xingar e ainda tenho que dropar ainda pro cara. O cara não faz nada. O cara quer ficar comendo polvilho na casa dele. Cara, quer que eu dropo? Quer que eu mato? Quer que eu xingo os caras? Ah, aí eu tenho que fazer tudo, é. Eu sou o quê? Caralho. Esse é o peso de seu CG, Turco. Ah, o peso do seu Toba. Ah, vai no toque aí agora, então. Isso é que vai xingar também, que eu não vou xingar, não. Você vai ter que fazer tudo. Pode se ocupar a massa toda. Ah, então. Você vai xingar aí a 300 por hora. Xingar. Xingar o Tune, pelo menos. Aí, pronto, o Tune. Deu o Tune, sim. Só no P1 funciona, Bo. Ué. Você tunou o veículo, falou o P1. Ah, aí. Tá alagado. Bora. Você vai no P1? Nossa. Vai, cara. Mas xinga os caras. Faz alguma coisa também, né, cara? Porque eu tenho que parar pra xingar, velho. Não tem como eu xingar aí gritando. Ué. Cora sim, go and não. Cora sim, go and não. Cora sim, go and não. Aí, já dropou, viu? Vai aí, dropa. Agora mata aí, agora. Pode deixar comigo. Dá um tiro aí pros caras ver que você tá aí. Mas tá aí comigo mesmo. Ah, já pegaram a moto, já. Ah, estou tomando a da ponte. Ué. Nossa, o cara tá lá no outro lado da ponte tirando, velho. Que porra foi essa? Olha, escutei. Eu acho que o cara dropou aí no beco. Cuidado. Foi não, dropou não. Foi não? Ó, não é morrendo, ó. Fazer igual o Bonafat. Trocar essa roupa, verdade, né, mano? Qual que é o seu preset aí, Cleitinho? É... 4769, eu acho. É sete preset? Copy preset. Não. É máscara isso? Hum. Deixa assim, eu uso mandracudo, GG. Tira essa porra da minha cara. Máscara 52. Não dá, não. Isso não é máscara, não. Ai, agora eu fico mandracudo. Vambora. Não! O que que é isso? É blusa? Não sei, eu acho que é acessório, velho. Ah, cara. Tira essa porra da minha cara, cara. Acessório, cara. Não é acessório, não. É assim, é acessório 11. É só dar acessórios sem colocar zero, sem nada. Só acessórios. Não, acessórios. Não é. Vai na lojinha ali pra você ver, é acessório, velho. Não vira arma pra mim não, viu? É, 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 é acessório. Qual foi, paizão? Qual que é a da cena? Seu loco. Você é turco? Não, sou turco não. Sou turco não. Não sou turco. Não, não. Eu sou coreano. Eu sou da tropa da UNI do CDA, pai. Esquece. Ah. Tá na minha frente. Gugu? Não. O Gugu? Não. Xixi? Não. Bora, 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 Klee, Klee. E os caras... E ele, Chouza? Quero trombar com vocês aí não, hein? E aí, Duro? Xinga? Agora você xinga. Tem que xingar pro cara se doer. Chama que... Fala que você fala. Você tem anemia, moleque? Não, não. Aí já é pesado. Nossa, os caras passando por cima. Nossa, que vai de erro. E aí, seu pobre? Você tem anemia, seu filho da puta? Fudido, fudido. Eita. Aí, próxima esquina você já droga e faz aquele esquema lá. Mirando pra frente. Então já droga. Calma, vai ser na próxima. Vai ser agora. Ixi, ele vai passar por cima. Vai ser agora. Agora. Dropou. Ele ficou pra trás, esse bichoso. Nossa, foi quase. Já volto pra moto rápido. Olha o drop desse cara. Não, o cara não veio. Ele vai dropar lá na ponte. Ele vai dropar lá na ponte. Olha lá. Olha esse ruim. Mirando pra frente daquele modelo. Nossa, ele vai dropar ainda. Matei, matei. Matei. Bora. Será que só tinha só um? Tinha só um, né? Pabri, 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 pabri. Mata o fudido. Ih, olha lá. Aí, Clay, Clay, olha lá. Ah, é o Kiko. Ui, 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 ui. Quer dropar naquele cara ali? Pode ser. Mano. Ah, eu golpei. Cadê ele? Lá na frente, lá. Matei, 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 matei. É o trem. Bora, bora. Vamos lá farpar ele. Farpa ele, vai, Clay. Chama ele de ruim. Aqui é a tropa do Bequim Asmático. Não tenta. Olha, eu gosto de ir lá mesmo, filho da puta. Aqui, ó, aqui, ó. Vai, vai. É duro. É o Galeguinho NS, pai? Calma aí, que eu vou guardar o ponto. Vai, Chino. É o Gordinho. E aí, Gordinho. E aí, Gordinho. Nem pra puxar, né, Gugu? Não, que isso. Que desumilho de quê, cara? Tô na... Tá ligado? Não posso ficar fazendo a boa pra geral, não. É desumilho de sim. É. É. Tropa da Croácia, meu Deus. Que duro, ruim. Nossa, ele vai... Ó, não anda reto. Anda de zigue-zague, ele vai matar. Olha lá. Já gopa aqui. Já maceta ele. Nossa, eu já vou acabar o peito. Ah, filha da puta. Dei tiro no de trás lá. Ele... Ele... Olha o de rosto lá, o de rosto lá. Olha lá, o de rosto. Nossa, acabando com o peito dele. Ele te matou, Gigi. Eu matei ele. Morreu, ele morreu. Lá no de rosto, lá no lugar do de rosto. Ai, tá me quebrando, filha da puta. Atravessando a rua. Matei, 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 matei. Ah, ele tem mais lá pra trás. Lá mais pra trás, né? Frente da construção. Pra trás onde? Frente da construção. Não é, não é, não. Falei do que você matou. Foi ele que me matou, caralho. O cara tá com a mão pra alto, cara. Ah, tá. Ele me matou e colocou a mão pra alto? Matei, matei. Boa. Ah, tem cara de trás de mim. Nossa, tem uma barca. Uma barca vai dropar no cinza, velho. Dá TP em mim, dá TP em mim. Tem uma barca indo pro vermelho, cuzão. Uma barca cheia, parça. Dá TP em mim aí. Ó, uma barca cheia aqui no vermelho. Vai em sentido vermelho. Ali atrás, tá ligado? No sentido... Aí, 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 aí. Aí, eles aí, eles aí, ó. Vai, seus duros, seus podres. Nossa, furar o pneu desses caras era bom, cuzão. Não, adianta... Não, ele tá indo pração, ele tá indo pração, ele tá indo pração. Não. O ABTR acaba... Vai, vai, os caras indo pração. Você se fode depois. Não, eu tô falando. Aquela ABTR, ele cabe uns 10 polícia, velho. Pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre. Vai, Clexinha, xinga. Pera aí, deixa eu chegar perto, né? Gastar minha voz atua. Oh, caralho. Tá uma voz maravilhosa. E aí, seu fudido. Ruim do caralho. Seu podre. Ó, não tenta. É a tropa do bequinho, tá, pai? Fora os caras ficam correndo um drop, mano. Aí, ó. Vai ficar achando que é raridade. Ele vai voltar, ele vai voltar. Vai voltar, ó. Vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele. Olha lá, ele vindo. É o de trás. É esse? É o de trás, o de trás, o de trás. Eu andava no globo dele aqui mesmo. Matei, matei, matei. Bora. Manda, Mônica. Eu segurei o dedo aqui, tá em falta. Valeu. Pau no cu. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Garage, garage, garage ali. Aí, ó. Você joga na mão, tá aqui, ó. Matei, matei. Na garagem, tá aqui na garagem. Caramba, é rádio, seus filhos da puta. Fudido. Caralho. Acordei depressivo hoje. Não tenta. Tem ninguém na garagem, não. Tem ninguém na garagem. Aí, tem um cara aqui, ó. E aí, Dandão. Da linha, da linha, caralho. Vai ficar no meio da trocação, você vai morrer. Não chora, não. Cala a boca, p***. Ó, aí, ó. Eu quero ter vindo a moto dele. O que foi? O que foi ter vindo a sua moto, cara? Não foi eu, não. Foi eu, não. Ah, você me xingou, caralho. Ah, né. Aí, você me mata. Lógico. É, né. Os caras não vivem a culpa nem ninguém, caralho. Você não foi o cara que eu amassei, né, cuzão? Que dia? É, ficou chorando. Fiquei chorando. Ô, louco, ô, louco. E esses são os péssimos? Não, mãe, não. Não, no drop aqui não, cara. Era pra você dropar na construção que é pizza direito. O cara tem no props, velho. Como assim? Ah, ele não vê porta? Ele não vê essa porta. Ah, ele não vê essa bagulha. Ah, foi mal, cuzão. Não sabia disso, não. Não, esse daí não tem nem como saber, caralho. E o no props tá gostoso, hein, cuzão. É o saco. É, seu saco fedido, podre. Não tem nem sabonete em casa pra limbar. Pobre. Cleitinho, acabando com os caras. Ai, caralho. Os caras... Os caras... Ai, caralho. Os caras dos NS vai brotar no hype? Como vocês sabem disso? Tem clipe? Ai, caralho. Vai parar de me atropelar nunca? Esse cleitinho é muito otário, mano. É muito otário. Vamos de PT mesmo, Cleit? Bora. Tá acima. Ó, é hack. Tá girando, é hack. Nossa. Chama esses caras de hoje. Os podres, ruins. Ai, ai, retornou, retornou. Para, para, para. Vai, 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 vai. Fuzil mesmo, foda-se. Ah, vou ficar para trás. Vou correr. Nossa, morri rolando. Eu morri rolando, eu morri rolando. Ai. Eu não... Calma aí, cara. Calma aí, meu fuzão. Calma aí, cara. Eu já sei que você é o melhor. Ele falou que os caras vão brotar amanhã. E aí, rolas e tepios? Os caras vão brotar amanhã para fazer um roleplay imersivo? Vai, vai mesmo. Estão falando aí, velho. Falaram que o Leon estava no hype. Eita, o Lenãozinho. O Lenãozinho é incrível. O Lenão... O Lenão da bala, cusão. O cara deu uma moto na mão do cara, GG. Bora. Massa. Cadê você? Ele rotaciona pra caralho, né? Sim, ele é o cara da rotação, cusão. Morreu rolando. Eu morri rolando, cara. Você acredita que o Ed morre rolando? Nossa. Ele me matou rolando. O que que faze? Isso significa que ele é... Ruim. Nada mais, nada menos o podre do GG. E você é um pobre que não tem sabonete pra limpar a bunda. Eita. Eita, se sentiu ofendido. Vai morrer em cima da moto, duro. Vamos nele, eu vou nele, eu vou nele. Não, não vira ele. Também vou, mas ele vai... Ai, fica bugando o Pixel. Morri, matei. Massa, boa. Relaxa, o cara só quer roubar a moto dele. Deixa roubar ele. Pobre, pobre, ruim, ruim, horrível, 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 horrível. Tá mais o Pixel de direito, horrível. É polícia aquilo? Não, não é polícia. Vai, Crescim, dá uma TP aqui mesmo, dá uma TP no mim aqui mesmo. Não, vai pra outro canto aí. Vamos evitar perder a tag. Vai pra... Aqui, cara, sai do meu lado, cara. Vai pra outro canto, peraí. Evita, gente. Para aí nessa fuga que tem aí dentro ainda. Melhor coisa, né, é evitar. Porque aqui é o segundo melhor caro, e nós não pode perder, pessoal. Perder, foda. Vai de PT ou vai de furas mesmo? Bora. Vai de PT. Ah, os caras tudo de fura, cara. Ah, não tem como ir de PT mesmo, não, velho. O cara tá tudo... Vou ir de PT só pra tentar, mãe. É foda. Pô, eu tenho que... Amanhã eu não vou fazer lá de sábado, porque eu vou lavar meu mouse e pé. E aí, seu ruim, seu podre, tá de R1, né? Fodido. Aí. Ah, de novo, os mesmos caras. Os mesmos caras. Os mesmos caras. Aquele modelo, drogou bom, meu papo... Ai, seu duro, fodido. Agora é a hora. Aí, a hora. Ah, velho, é isso, cara. Olha o cara que se pulou, o cara pulou. O cara pulou lá. Não, o cara se ligou, não. Vou matar ele no chão, não. Eu matei, eu matei. Foda-se o outro. Olha o outro lá. Aí, toma. Outro aperte o estacionamento. Ele tá na sua frente aí, Gigi. Não é isso aqui, não. No muro branco. Ele vai abrir aí agora. Vai, drogou suas costas, drogou suas costas, suas costas. Ah, que isso. Nem falou nada. Eu vi na hora, eu vi agora, cara. Matei o cara no chão mesmo, sem fireplay nenhum. Ele me chamou de horrível. Ele me chamou de horrível. Tô mesmo? Você é o bom, né, pai? Você acha que você é bom, né? Você acha? Você acha que você é bom, né? Você é quem pra falar que eu não sou ninguém? Seu ruim, asmático, pobre, fudido. Tá faltando arroz. Para, cara. Não vou investigar os caras de pobre mais, não. Os caras tão acabando comigo, falou que eu tenho... Tô não, tô não. Eu já vou pro hype. Oito horas eu vou pro hype. Só tô aqui treinando os drop tático. Aprendendo com o Cleitinho a dropar. Nossa, deram ter peninóis. Nossa, vou ser banido. Nossa. Que isso, cara? Você está bem? Eu estou joia. Muito obrigado. Ah, ele deu o gado de lá mesmo. Eu que dei. Se atropela o cara, não presta o seu povo. Vai, Cleitinho, aí, Cleitinho. Chama de pobre. E aí, seu pobre. Tapou, cara. Voa da moto. É a tua aqui, é a tua vida. Nem tenta. É a tua aqui, é a tua bebê. É o biquinho aqui. Pobre, pobre, pobre. Na próxima já virou, boom. Já pode dropar, fio? Eita. Já vou matar rolando. Ai, está aqui já. Matei e morri. Nossa, eu dei uma bala muito linda dele. Eu dei uma bala muito linda. Matei, matei. Troquei kill. Deu um duro me atirando lá. Ah, porra. Olha no bico aí. Costa. Trinta costa. Trinta costa. Trinta sua costa. Nossa. Matou costa mesmo. Mas que esse cara aqui... Mas esses caras é outro, né? É, esses caras não tem nada a ver, mano. Se quiser dar TP, né? O foda é que na RJ tinha polícia, né, mano? Mano, na RJ é pouca... Ai, dei guarde no cara. Ah, mas os caras deram ban e nós não nada a ver, mano. O ban foi em Gil, super. Mano, deixa eu falar com a... Com o Dink. Não, não era o Dink, não. Era o... A L do Rollas. É J-R, né? J-R. A J-R é o dono, a H-R é o que fez a boa. Eu não tenho um discorde dele. Do J-R. É J-R-N-S. J-R-N-S. N-S. Não tem. O N-S é cintão. Mas não tem, não. Quer, Curtinho, manda pra você poder mandar pedido pra ele? Vou mandar pra ele. Põe a ele. O... Consigo sim. Mas Léo... Léo não... Mas aí... Espera... E eu... Parar do lado... Eu vou... Vou... Estar... Estar em casa... J-R não tenho, não tenho. Me manda pra mim aí o score dele. Eu? Fala com uns caras de lá pra ver se conseguem se banir. Lá era muito louco, mano. Nossa, olha isso aqui. Aqui, olha esses caras, ó. E aí, ô... E aí, ô... Fala do R.I.S.P. Erudíssimo. Aí, já vai dropar. Quer ver? Dropar porra nenhuma. Aí, esse vídeo vai precisar logo furar. Vamos logo fazer o rasga. Ué, tá lagado pra caralho isso, cara. Deixa eu dropar, deixa eu dropar. Deixa eu dropar meus ovos. Ah, não. Não, não. Não, nem vai lá e xingar. Não, nem vai lá e xingar. Vai lá e xingar lá. Porque ele vai ficar todo tilt, velho. É assim que tem... Agora é a hora de ser xingadinho. Vamos xingar aqui agora. Para de bugar pixel, seu podre. Para de bugar pixel ruim. E não para, viu? E não para. Ruim. Isso é perdido, ele já avançou. Já foi o tilt, já. Ah! Opa! Foi de nós. Já dropa. Aí! Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo de dar step. Apareceu, ele tá aí, ele tá aí. Ele tá vindo pra cá? Tá. Ai, fodeu. Pegaram a moto, pegaram a moto, pegaram a moto. Aí, ó. Costa, 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 costa. Tem muitos, muitos costas. Fodeu, fodeu. Dois, dois costas. Mataram. Mataram os dois? Não. Ele tá aí. Morri, morri, morri. É, viu? Morreu. Realmente. Olha lá, não tem como de PT, velho. Impossível. É impossível, velho. Bora. E o Flash tá fazendo lá de Valorant, porque também tá banido. Eles são banidos? Tô. Também tô banido. E aí, pobres? Tô banido por três dias. Você também? Tô banido, pessoal. Eu já vou entrar no hype já, cara. Aqui, ó. Esses caras aqui, vai, Cleitinho. Xinga, xinga ele. Xinga ele aqui, ó. Xinga. E aí, pior BR. É o bequinho da vida, não tenta. É o bequinho, é o bequinho. Não tenta, não tenta. Aí, droppou. Não anda reto. Nossa, já acabei com o pulmão de um. Cadê ele? Droppou, Costa, munichia. Costa, munichia. Aí, tomei no meio do STAP. Você vai ter que focar em um, que já tem nas suas costas, já. Ah, velho. Ele tá tomando costas, ele tá tomando costas. O da monete é pra ficar suave, que ele tá tomando costas. Ah, velho. Eu tomei de cima, de baixo. Meu Deus. Só tem troza, cara. Meu Deus. É, o cara parou aqui. Ele tá clipando aqui, clipou na sua live. Não, mas eu não morri pra ele, não. Eu morri de todos os lados. Olha lá, ele morreu, ó. E aí, entrosado? E aí, Bial do Mal fake? Ruim. É o Bial do Mal, caralho. Ah, é o Bial do Mal? Não tem jeito. Por que é o Bial do Mal? É o Bial do Mal. É o Bial do Mal fake. Ai, fudeu. Nojento do caralho. Vai que nojento, mano. O bonezinho tá aí, é? O bonezinho não tá, não. Quem? Olha o Gugu roleplay. Tá no roleplay ele? O Gugu roleplay. Caralho. Ai. Vai, Gigi. Vai pra algum canto. Como é que eu vou voar? Eu vou voar. Pra algum canto. Eu vou atender os caras. Esse Bial do Mal aqui é resenha pra caralho, Gigi. Moleque, a gente é boa pra caralho. Eu vou dar fuzil aí, mano. Tá. Porra, eu tô segurando o dedo também. Tá, mas eu falei, Gigi. Que problema é essa? Esse Bial do Mal é resenha pra caralho, Gigi. Isso é engraçado. Eu xinga os caras lá. Eu queria xinga que eu faça tudo, mano. Não tá fazendo nada, nem me matando. Você tá, velho? Aí, ó. Ah, não. Mata esse cara. Quem que atropelou? Eu nem vi. Aí, nas costas. Cadê o duro? Ah, velho. Ainda vai morrer de tudo quanto é lado, velho. Ah lá, velho. Não morri. Eu morri também. O cara atropela e ainda nem dá o tempo de nós ir. Vem onde que nós tá. É o Bial do Mal, tá? Ih, aqui. Geral pagando pau pra ele. Que porra é essa, Cleitinho? Ele faz live isso, mano? Aí, ó. Porra, duro. Rouba a moto dele. Rouba a moto dele pra ele ficar ligeiro. Ô, você tá matando parado e tá vrangulilhando? Meu Deus, cara. Vai trabalhar. Sai de frente do PC e Plankton. Vai no toque, cara. Vai no toque. Vai no toque. Vai no toque. Meu Deus. Só faz não é morrer, velho. Ó, ia dar um tiro no pneu dele. Minha mãe já gritando pra mim. Olha lá, ó. Ah, tá tendo guerra. Tá tendo guerra na sua casa aí, Cleitinho. Pô, o Gagode nos eliminar aí, hein? Que porra. Nós matou parada. Qual que é a ideia deles aí? Eita, porra, o que foi isso? Gigi, o Face pagou um bônus a mais. Aí o árabe até tá achando estranho. Recebi nada de bônus, não. Pobre? E aí, ô, seu podre? Ô, palinha, que era maldade. Fedorento. E aí, ô, filhote, pro estreno. Vai bater no carro mesmo? Vou bater. Fedorento, Fedorento, Fedorento. Nossa senhora. Pá, já dropa em cima. Aí, ó, já droparam aí. Vou matar esse cara. Bro, dropa! Matei um no pano. Ó, costa, ó, costa, vai tomar costa. Tem costa? Não, não matei não, ele tá na árvore. Ah, tô meio da costa, costa da costa. Em cima do prédio. Tá falando no NC, seu doido. Eu já morri. É elemento? Uau. Uau. Como que vê o ID? É AM. GG, salve seu. Júnior Cacau. Sei lá quem que é esse cara. Achei que era da Elements. Tirar esse bagulho aqui. Dá TP em mim. Deixa eu dar DV nessa bomba e vou dar... Ué, eu não tenho DV, mas não fui. Fui pedir tech. Vai entregar a favela? Como é que vocês estão sabendo disso? Eu não tô sabendo de nada. Dá TP aí. Ah, deram DV na moto? Foi eu pra pensar se meu DV tava funcionando aqui naquela não funcionou. Nossa, eu achei que deu ruim. Falei, nem fudendo. Já era. Acabaram com nós. Ah, mas nós pelo menos nós não tá dando... Aí, ó. Esse é o podre. Péssimo. Nossa. Nossa, já pode dropar. Foi ele nós isso? Lógico. O gueto pneu deles. Agora fudeu. Cadê eles? Ah, ele passa. Não sei, fiquei perdido agora. Ué. Bora, volta aí. Nós morrendo em suba na moto em 3, 2, 1 e já. Ai. Nossa, agora sendo um bugão pizza, não vai matar ninguém, viu? Abri rolando, matei e morri. Nossa, que mira. Caralho, Cleixinho, que fase. É, eu tô rolando, filho da puta. É o Ruxi, Gê, não tem medo não, cara. Nossa, ele tá podre. Nossa, que dó. Vou entrar de PT. Ai, não tá PT. Ele tá de PT, ele tá de PT. Ah, meu Deus. Chegou o Costa e me matou parado. Eu tava equipando a PT. Matei um de longeão, viado. Tava longeão. Ah, ele ainda falou proibido ainda. Que corno, mas... Lerdão que... Porque nós é o cara do momento, temos contato. Salve, Hugo Zé. Muito obrigado, mano. E aí, como é que você tá? Valeu pelas 30 estrelinhas aí, cara. E aí, seu podre, peça. E aí, já dropa aqui, já mata esse bobo. Matou, matou, Digi? Boa, boa. Você matou? Não matei, não. Não matei, não. Não piscou, né? Ele desrenderizou. Ai! Falei, ficou fora da renderização. Ah, dropar aqui é pedir pra morrer, cara. Não, ele coisou. Ele deu FP? Ah, eu tô de PT, não chega lá, não. Ele tá de PT. Ele não tá de PT, não. É eu. Ele também tá, ele também tá. Nossa, tá tudo rolando. Ele tava, cara. Matou ele rolando? Uhum. Rolando não, subindo rola. Bora. Dei gordo. Olha o bambino. Nem sei porque eu tô com a foto da Aninha, que ela... Ah, para aí, ô, para. Para aí, seu poder. Seu péssimo. Você é ruim, moleque. Você é... É o roso. Ai, caralho. Ai, caralho. É o roso. Parece o roso. Vai derrubar a nóis do Ed. Tô bom. Isso que é drop, Digi. Cadê esse duro? Ah, mano. Eu espero nem rolar. Boa. Bora pro drop. Bora pro drop. Vai. Para em algum canto aí. Longe daí. Deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver quem que é. Relaxa que eu vejo. Não é o roso não, mano. Não, não. Os blods. Bora, bora. Vai pra algum canto aí. Dá TP perto do drop, que eu já dou TP em você. Vai. Não é no drop, não, né? Que você dou TP. Não. Como é que faz... É o que aqui? É PT? É PT. Aham, PTzinha. Aqui é pra matar em cima da moto. Só rola-se. É muito chave quando você mata em cima da moto de PT. Aquela bala chiclete, tá ligado, Dabu? Dropar aqui, aqui? Mano, fica andando de moto. Quando aí vem um bagulho, nós drogas. Não, aqui é só... Não compensa. Você vai ficar aí sozinho, mano. Vamos lá. Bora, bora. Bora, bora. Bora tomar a moscana na moto. Bora tomar na moto. É, mano. Porque ficar parado, eu dropa frente e costa. É, confia. Vamos parar aqui. Ó, manda energético aí pra mim, em bandagem. Faz alguma coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, já dropa aqui, então, vai. Aí, ó. Toma aí. Aí, é o drop aí, ó. É o drop aí. Você falou pra dropar aí? Otara. Não, o pai tem mira, você não. Ah, vai tomar no cu. Eu vou voltar pra esse bagulho aí, mano. Vou voltar não, é brincadeira. Aí, morreu. Olha o drop aí. Se dropar isso aqui, ó. Olha onde eu não estava, mano. Aí, ia pegar um monte de cara a costa, velho. Ah, e eu falo pra você que aqui não é bagulho de dropar, tá ligado? É, cara. É dropar e marcar. Ah, e se tiver costa, marca, cara. Você vai escutar barulho. Tem fone não? Não, pô. Não, eu tenho problema de audição. Ah, para. Aí, vai tomar em cima da moto. Por quê? Porque quer ficar rotando. No meio do bagulho. Porque... É, o bagulho é isso? É, a intenção é tomar em cima da moto. Não, cara. Ai, eu puxei você sem querer. Meu Deus, cara. Não. Deus, que moleque maluco. Cadê você? Cadê você? Eu falo que esse moleque tem problema. Ninguém acredita. Ai, ai, viu? A moto aqui. O cara não precisa nem dropar num... Dá TP em mim, aí. Num drop, que é para ficar andando de moto. Quando vê o cara dropa, não é para... É, sim. Que drop que é esse, cara? Mano, é para... Você é louco. Aí você vai morrer, você vai morrer tomando. Você vai morrer tomando na moto. É para você matar os caras em cima da moto. Ah, e você viu como é que morreu, né? Você viu como é que você morreu. Você dropou onde que é o drop, velho? Todo mundo vai ter... Não, você falou, dropa aí. É, então eu ia dropar recuado lá, cara. Que era para pegar os caras. Você falou que não era para dropar lá. Eu falei, dropa aí. Não é para dropar. Quando você viu o cara, você dropa, cara. Mentiroso. Eu falei, dropa aí. Mentiroso. É, né, lixo. Não sabe nem dropar. É ruim. Do caralho. Ruim, horrível. É horrível. Ah. Meu Deus, está todo bugado nele. Deixei rolar essa praga. Mata no chão. Foda-se. Ele morreu. Morreu não. Ué, que porra é essa que ele fez? Ele bendou? Não. Ah, sei lá que porra que foi. Ué, nesse bug, o que os caras fazem para bugar na moto, skin? Ah, o cara pegou a moto. Sei lá que porra que esse loca fez. É alguma... Sim, você é o melhor. Joga 3,5 para fazer... O quê? Dá TP no... O quê que tem? Você está bugado para mim, caralho. Você me matou. Você estava em cima da moto para mim. Você me matou. Até treinar em surdo. Bora de arrepender, seu pobre, sem dedo. Eu já vou já, cara. Bora, Cleitinho. É, né? Porque você não é de lugar nenhum. Ai, caralho. Olha isso, cara. Para de fazer essa merda, cara. Era para ter ido para você, duro. Pô, de novo tu fez isso? A mesma coisa? Aí depois tomar banho. Fica aí chorando. Chorando, cara. O cara é o dono do servidor. Está trocando ideia comigo ali, caralho. Tomei banho. Era ele? Era. Vem. Dá TP no mim. Ele falou o quê? Que ele é o terror da Turquia. Ah. Fala para ele, se ele me conhece. Ele falou. Cadê o Gugu para eu falar que eu sou o terror da Turquia? Caralho. É Silex? Ele é o dono do servidor. Ah, eu conheço ele. Fala que ele já tomou a expose já. Mas eu não acredito. Ó. Ah, vai se fuder, viatura, filha da puta. Aí, já vou matar esse careca aqui, ó. Vai, careca, rola? Nossa, quantos careca. Calma, calma, calma. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. O que é isso? Matei um. Matei Rolando? Ai. Ai, tem só as costas. Eu matei você Rolando. Quem é esse cara aqui? Não sei, não. Ah, ele saiu daqui. Matei Rolando. Tem mais polícia? Não. Tem mais não. Não. Bora aí. Já pode atp? Calma aí. Pode. Calma aí que eu tenho que equipar todas as armas toda hora, tá ligado? Eu não sou ADM, não sou ADM e abuso igual você não, cara. Eu faço por onde, tá ligado? Pra merecer o bagulho. Nossa, que bala linda no Rolas, viu? Eu fiz foi 5 horas de live hoje. Ai, ai, esse spam aí, ó. Vamos nesse spam aí. E aí, seu ruim. Duro, careca, filha da puta. Dropa a careca ruim. Ai, dropou. Nossa, não é careca não. Acabaram com a minha bunda. Nossa, eu morri. Matei quase dois. Boa. Tomei coça nessa porra. Matei dois e morri. Ô, você tá me vendo aí, mano? Tá vendo? Você vai de PT e depois você vai de... Tá ligado? Relaxa. Mata de qualquer jeito. O importante é matar. Coisa que você não tá fazendo. Ô, louca, matei o cara rolando na passada. Vai tomar no meio de sua bunda. Pode ir, pode ir pra você? Pode, pode. Me dá munição aí, mano. Caralho, Cleixinho tá comendo bala, véi. Céu, louco. Eu me virei naquelas muni. Céu, louca. Ô, tá ligado naquelas muni lá que você me deu ontem? Duas mil? Ah. Eu tô comigo com 400 até agora, fi. Eu fiz 5 horas de live jogando aqui. RP, calvo. Tá bom, ô, seu asmático pobre. Nossa, véi. Será que os caras vão dar tiro? Será? Você vai ficar parado pra ver? Deram, deram, deram. Deram, deram. Deram, deram. Ai, como é ruim ser pobre, careca. Ó, vou te matar, careca, fudido. Ó, já vou dropar, já. Já vou dropar, já que o pai é... Me ajuda, GG. Tô dando um far play, cara. Me ajuda a matar as carecadas. Ele tá aqui comigo, tá aqui comigo. Matei um. Nossa, que ceninha que ele levou. Vou matar todos os careca por você. É só uma beca aí. Nossa, o cara foi muito foguetado, o azulzinho. Tomei, vim sentado. Vai quem? Vai quem? Só vou matar, vou matar. A garagem branco, né? No bequinho da garagem hype. Ah. Tomei costa, véi. Morreu. Mas a turquena, essa aqui é boa demais, véi. Vou de RP, mano. Bora de RP? Calma aí. Vai, só vou mais uma só e depois eu vou de RP, viu, Klee Klee? Pode, pode. Bate RP aí. É, vou RP já. É RP, para? Não, não, bora. Bora mesmo. Ruazinha? Quer morrer rápido? Porque não vai, é, senão vai demorar ainda, o spam tem que ir. É, né, tem que ir, né? Tem, tem. Tô privado do mundão. E eu vou ficar sem dedo, porque já tá informado. O cara fala tomar ban, viu? Por quê? Porque, tá, o turco tá levando ban grátis. Esse é o do meu, porraça em meus ovos. Porraça em meus ovos, pobre. Pode dropar? É o Loki, é o Loki ali, pô. De novo? Vai lá, vai lá, Nip. Era ele ali. Não, ele não quer mais trocar comigo, não. E aí, Croácia, seu duro. Fica parado não, que ele vai matar, velho. Manda reto devagar assim, não, né? Vai morrer de pé. Vai matar, né? Vai matar, né? Vai matar, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Ai! Croácia em meus ovos. Boa, velho. Croácia não, bolotinhas. Que isso? Ah! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Matou o Nair 2. Ah, não, cara. Aí não, aí é mancado. Você morreu também? Morrei agora. Morreu. Eu acho que ele ia matar o cara, né? Matou foi no Nair 2. E como que ele te matou primeiro, que era o P1, pra depois me matar? Não sei. Quero descobrir essa telepress. Ah, ele tava dropado lá do outro lado, né, cara? Não, mas na teoria era pra ele te matar. Matar é o primeiro, que sou o P2, né? Vou, vou de coisa. Vai de QTA, né, lixu? Dá, dá, dá a Energetic aí pra mim. Mandar de vinha. Aí, vixi. Fez uma, hein? Obrigado, hein, viu? Valeu. E vamos tentar... Infelizmente, não é comigo. Vocês têm feito? E vamos... E vamos... E vamos... E vamos... E vamos... Obrigado.